Carlota luta pelo seu amor. O destino une e separa as pessoas. A outra. TLN. Todas suas emoções. Eu sei que a ternura se ausentou do dia a dia e a conquista se perdiu por a costumbre. A nossa ilusão se confundiu com a rotina, mas também sei que é outro amor que move todos meus sentidos. É outra piel que acelera meus sentidos, é outra minha inquietude, é a outra. Não é você, não posso mais. É outro amor que move todos meus sentidos, é outra piel que acelera meus sentidos, é outra minha inquietude. É a outra, não é você. É outra, não é você. É outra, não é você. É outra, não é você. Você se atreve a vir à minha própria casa. Só estou aqui pelas minhas filhas e pela minha dor. Leopoldo me amava. Finne, descarada. Você não passa de uma oportunista, você é uma ladra. Vá embora daqui, vá embora. Não sem antes vê-lo. Nem mais um passo, sua presença surge a esta casa. Vá embora daqui. Acho melhor você ir embora, Bernarda. Também está me julgando, padre? Só Deus pode julgá-la, mas não tem nada a fazer aqui. Se realmente ama suas filhas, leve-as. O que te revolta mais é que ele me preferiu. Preferiu a mim. Maldita. Chega, Bernarda. Respeite a dor desta casa. Vá embora de uma vez. Quem morreu, mamãe? Calhe a boca e não faça perguntas. Mulherzinha à toa. Fora! Fora! Esse é o seu lugar. A lama. Carlota! Carlota! Carlota? Carlota, estou falando com você. Não me ouve. Desculpe, mamãe. Eu estava distraída. Não devia me surpreender. Está sempre na lua. Não é nada disso, mamãe. Carlota não é tão distraída. Se fosse, não poderia tocar piano como toca. Pintar essas horríveis máscaras e tocar o piano é seu único talento. Obrigada por me defender. É que, outra vez, lembrei de quando nós éramos crianças. Durante o enterro, alguém o jogou na lama. Eu também me lembro muito. É mesmo? É. Mas mamãe jamais quis explicar o que foi que realmente aconteceu. Nunca se pode falar com a nossa mãe. Se não fosse o fato de nos lembrarmos da mesma coisa, pensaria que tudo foi um sonho. Alô? Romano, meu amor. Quer me explicar por que encontrei essa blusa de seda misturada com roupa suja? Devo ter misturado sem querer? Toma mais cuidado, Fabiana. Minha roupa fina, você mesma tem que lavar. Sim, prima. Sabe que não reclamo de cuidar de suas coisas pessoais. Nem deveria. Lembre-se de que está nesta casa para me atender. E vá embora. Eu não tenho tempo para as suas idiotices. Tenho que ir ao tabelião. Bernarda, se você vai ver aquela propriedade que ofereceram, por que não compro uma casa melhor do que esta, mais moderna, com jardim? Eu gosto da minha casa. E não quero me mudar. Além disso, com que dinheiro vou comprar uma casa nova? Por favor, prima. Seu Leopoldo te deixou muito dinheiro e você soube investir muito bem em seus negócios com imóveis. Como você sabe o que o Leopoldo me deixou? Eu sei que o Leopoldo dividiu a fortuna dele em partes iguais entre Romano, seu filho ilegítimo, e suas filhas, Eugênio e Carlota, que ele reconheceu, apesar de nunca ter casado com você. Ainda bem que elas não sabem de nada. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho medo de que algum dia fiquem sabendo de toda a verdade. De tudo aquilo que aconteceu. Isso jamais acontecerá. Tomara. O que eu nunca entendi foi por que você teve que ir até lá para invadir o velório do seu Leopoldo para ser humilhada. Era óbvio que a legítima esposa e o filho dele não iam deixar vê-lo. Eu amava o Leopoldo. Por favor, prima. Você fala como se eu não soubesse de nada. Nós duas trabalhamos algum tempo como empregadas das lojas do seu Leopoldo. E foi aí que você o seduziu antes de descobrir que estava grávida da Eugênia, que não é filha do seu Leopoldo, como você quis que todos pensassem. É filha daquele fazendeiro que só brincou com você. Cala essa boca! Imbecil! Eu sei que a nosso amor lhe falta algo. Eu sei que o Leopoldo não é filha do seu Leopoldo não é filha do seu Leopoldo não é filha do seu Leopoldo. Já faz mais de duas semanas que você não aparece aqui na cidade. É sério? Então a gente se vê no lugar de sempre. Pra você também, muitos beijos. Até amanhã. Ele vem amanhã? Vem. Ai, Carlota, eu juro que a cada dia eu o amo mais. Eugênia, você disse pra mim que ele é bonito. Nossa, eu tô doida pra conhecer ele. Você vai gostar muito dele, eu garanto isso. Escuta, a única que não gostaria de saber que você tem um namorado é a mamãe, Eugênia. Imagine o que aconteceria se ela descobrisse. Já imaginou? Nem queira. Que fique claro de uma vez por todas. Não vou mais suportar suas impertinências. E se continuo com você, é por sentir pena. Mas não queira bancar a esperta, Fabiana. Porque deixo você na rua. Eu não abandonei um filho como você. Um dia você vai me pagar por tudo isso, Bernarda. Eu vou me vingar de você usando suas filhas. Você vai ver. Você vai ver, maldita. Se não fosse porque a tia Fabiana é minha amigona... Eu nunca teria conhecido meu namorado. Mas, apesar de tudo, eu sou muito feliz. Sabe, nada, nem ninguém vai impedir que eu continue vendo Romano. Ele é o homem da minha vida. Romano. Romano, por favor, filho, não faça essa viagem. Tenho medo de morrer sem ter você ao meu lado. Não diga isso, mamãe. Não sei por quê. Mas há alguns dias... eu tenho me lembrado de tudo o que aconteceu quando seu pai morreu. Chega de se torturar, mãe. Jamais imaginei que seu pai fosse capaz de me enganar como fez. Leopoldo tinha uma vida dupla. Teve duas filhas com aquela mulherzinha. A tal Bernarda. Aquela mulher à toa. Deu um jeitinho de se beneficiar. E acabou conseguindo. Meu pai dividiu a herança em três partes iguais. Uma para cada uma de seus filhos. Eu pude cometer uma grande injustiça com você, Romano. Você, como filho legítimo, devia ser o único herdeiro. Mas não foi assim. Bernarda conseguiu que as filhas dela ficassem com a maior parte do dinheiro do seu pai. As malditas te roubaram. Te despojaram. Eu juro que em breve... as filhas da Bernarda vão pagar por todo o mal que te causaram. Eu juro. Eu juro. Já vai embora. Ah, mamãe, mamãe. Você prometeu que não ia chorar. Sim. Eu não queria que me visse assim, filho. Desculpe, desculpe. Sabe que eu sou uma boba. Guadalupe, o Álvaro não vai para o fim do mundo. Além disso, ele só vai fazer a residência. Eu só espero me tornar um médico tão bom como você, pai. Os meses passam voando. Mas eu vou sentir saudade demais. Ainda mais agora que o seu Adriano também está fora. Espera aí, Simone. Simone, meu irmão Adriano vai voltar em pouco tempo, tá? E eu vou vir aqui alguns fins de semana. Eu juro. Eu já vou porque eu não quero chegar tarde à cidade. Não quero chegar de noite, não é? O filho, que Deus o acompanhe e ilumine seu caminho. Qualquer coisa que precisar, não se esqueça de ligar. Pode deixar, papai. Meu filho, se cuida direito, Álvaro. Deixa comigo, Simone. Claro que sim. Cuidado, filho. Eu amo vocês. Por favor, Álvaro. Cuidado, hein? Se cuida, menino. Quer que eu leve alguma coisa, meu filho? Não, não precisa. Tínhamos que ter contado os nossos planos de vivermos em outra cidade. Álvaro e Adriano saberão quando estiver certo. Isso vai ser por sua saúde. Temos que viver num clima melhor pra você, querida. Querida! Querida! Reage, meu amor. Reage, meu amor. Reage, meu amor. Eu sei que a nosso amor le falta algo. Isso não é justo. Minha irmã não dá atenção à mercearia e eu tenho que ficar trabalhando lá todo santo dia. Não é verdade. Sua irmã também trabalha. Só quando ela tem vontade. Você sabe que a sua irmã vai praticar piano na casa da dona Florencia. Isso é o que ela inventa pra você, papai. Ela não vai nunca, além disso, nem gosta de piano. No outro dia, quando fui com ela, eu a vi tocando. E não toca mal. Nossa, sempre acho uma maneira de defender a mostrenga da minha irmã. A cordela é sua queridinha. Não seja injusta, filha. As duas recebem o melhor que podemos dar. Seu pai tem razão. Esqueceu que vamos comemorar o seu aniversário como você quer? Já até consegui que a dona Socorro me empreste o quintal da casa dela pra convidar quem bem entender. Viu? Pra Cordelia, vocês conseguiram o salão do clube de golfe no aniversário dela no passado. Você sabe muito bem que isso foi uma situação especial, menina. Eu conheci o gerente, mas não esse outro que está agora. O que eu faço? Falando nisso, onde está a Cordelia? Não acredito que tenha ido praticar piano a essa hora. É claro que não. Ela deve estar na casa daquele bruxo velho, seu Benito. Cordelia sempre procura ele pra adivinhar o futuro. Escute, Cordelia. Na água tem dois rostos. Dois rostos iguais. Iguais na aparência, mas diferentes na alma e no coração. Todo o universo tem duas caras. A luz e as trevas. O bem e o mal. Você está marcada por esses dois lados. Duas caras. Iguais e diferentes ao mesmo tempo. Isso... Vai marcar sua vida para sempre. Já se sente melhor? Sim, já. Desculpe se assustei você, mas é que... Só de pensar que nenhum de nossos dois filhos vai estar conosco... Eu fiquei muito mal. É a lei da vida, querida. Mas isso não quer dizer que Adriana ou Álvaro nos esqueçam ou deixam de nos amar. Eu queria ser tão bonita como você. Irmã, você é muito mais bonita do que eu, muito mais. Não, não é verdade. Eu não tenho a menor graça. Ah, deixa de ser bobo. Você e eu não nos parecemos em nada, mesmo sendo irmãs. Olha, está vendo? Em nada. Ai, Carlota, tem muitos irmãos que não se parecem. Como também tem pessoas que são iguaizinhas e não são da mesma família. É verdade. A propósito, amanhã vai passar na TV a final do concurso de sósias, sabia? Eu não vou perder por nada no mundo. Eu também. Eu adoro. Já imaginou ser sósia de uma artista famosa? Com quem sou parecida? Tia, adivinha quem vai chegar amanhã? Bom, pela sua cara de felicidade, deve ser o namorado que você arranjou. Estão namorando. Minha mãe não pode saber, tia, por favor. Muito menos que eu saio escondida com ele. Querida, não se preocupe. Você sabe que conta comigo. Eu faria qualquer coisa para ver vocês duas felizes. Qualquer coisa, meus amores. Ai, minha tia querida, eu te adoro. Essa é a única tia linda que nós temos. Amor, amor, amor. Ai, tia. Lindas. Obrigada por ter vindo visitar a minha mãe, padre. Ela está ficando pior a cada dia. Eu sei, filho. Eu sei disso. A minha mãe nunca mais ficou bem de saúde depois que soube que meu pai a enganava. Que tinha uma vida dupla. Romano, quando eu cheguei, você falava com a sua mãe a respeito de se vingar das filhas da Bernarda. A Bernarda e aquelas bastardas são as únicas causadoras das desgraças dessa casa, padre. Escute muito bem, Romano. Sua mãe envenenou seu coração durante todos esses anos e não está bem. Deixe de lado o ressentimento e seu desejo de vingança. Lembre-se que essas moças também foram vítimas. São inocentes de qualquer culpa. Mas só que... E o mais importante, são quase suas irmãs. E fique bem claro, Romano, não pode agir contra o seu próprio sangue. Não pode e não deve. A cantina tem o horário certo para o café da manhã, almoço e jantar. Acerto. Se for rápido, ainda pode jantar. É, estou com fome. Mas gostaria de guardar a minha bagagem e ligar para casa. O seu quarto fica por ali. Ah, por ali. Fique à vontade, doutor. Sinta-se em casa e seja bem-vindo à cidade. Obrigado. Com licença. O que foi? Não gostaram do que eu fiz? Não é isso, Simone. Também não consigo comer nada. Eu atento. Alô? Álvaro? É ele. Que alegria, meu filho. Eu vou passar para o seu pai. É o Álvaro. É o Álvaro. Alô? Álvaro? Você dividiu muito bem sua fortuna, Leopoldo. Mas essa porcaria de testamento estragou tudo. Como decidiu que suas filhas tomarão posse de todo o dinheiro quando se casarem? Sempre foi um inútil, um grande imprestável. Nem mesmo isso você fez direito. Mas fique sabendo que isso não acontecerá jamais. Eugênia e Carlota não se casarão nunca. Nem elas. Nem ninguém. Vai tirar o que é só meu. Porque essa fortuna é só minha, está ouvindo. Só minha. E de ninguém mais. Viu como o Álvaro se lembrou de telefonar assim que chegou? É. Por isso eu insisto que não deve se preocupar nem pensar que ele está longe. Nossos filhos sempre estão pensando em nós dois. É. São ótimos filhos. Álvaro e Adriano. Meus dois filhos. Já são homens de bem. Graças a Deus. Eu vou te mostrar o que recebi do meu compadre Genaro. Quero ver. Olha, é uma propriedade no estado de Morelos. Num lugar chamado São Paulo do Monte. Fazenda Santíssima. Está no bom preço. Podemos comprar. Sim, mas já pensou do que vamos viver? De tudo que a fazenda produzir, fruta principalmente. Ah, e também podemos criar cavalos. Sabe como o Álvaro gosta? E até podemos cultivar flores, que você adora. E eu poderia continuar trabalhando como médico. Pois é, isso seria bom para nós dois. Mas e o Adriano? Já pensou o que o Adriano fará na fazenda? Eu nasci para viver no luxo. Eu nasci para isso. Ao futuro. Ao meu futuro. Eu nasci para ver o que o Adriano fará na fazenda. Eu nasci para ver o meu futuro. Eu sei que a nosso amor falta algo Com licença, posso sentar aqui? Pode, claro Obrigado, prazer Como está? Álvaro Ibanes Daniel, me desabam